Bom, vamos agora dar uma navegada aqui nos menus, então aqui nós temos vários menus, ok? Aqui no menu File, New, você pode criar aqui um novo projeto, você pode importar um projeto, você pode pegar aí um projeto de um controle de versão, no caso aqui o GitHub, o CVS, o Git, Google Cloud, Mercurial e também o Subversion, tá? Você pode criar aqui um novo módulo ou você pode também importar um novo módulo, tá? Um detalhe em relação aqui ao Android Studio, tá? É que quem já está acostumado a trabalhar com o Eclipse, ou então NetBeans, né? Outras ideias, é que nessas outras ideias você consegue abrir, tá? Mais de um projeto na mesma janela, ok? Agora, no caso aqui do Android Studio, se você for abrir um outro projeto, esse projeto ele vai ser aberto em outra janela, tá? Então aqui nós temos aqui a opção Open, na verdade isso aqui vai abrir um arquivo, né? Ou um projeto, tem aqui a... Essa opção, tá? Ou a outra opção que nós temos ali é somente para fechar o projeto, ok? Vamos ver aqui em Open Project, eu não tenho aqui outro projeto, tá? Para abrir, para a gente fazer esse teste, nós vamos ver isso aí posteriormente, ok? Aqui você tem a opção também, ó, de importar um exemplo, tá? Nessa importação aqui de exemplo, o sistema vai se conectar à internet e buscar os exemplos que nós visualizamos lá no portal do Android, tá? Lá no portal do Android tem vários exemplos disponíveis, tá? Que estão no GitHub e é possível importar esses exemplos aqui através do Android Studio, ok? Bom, então aqui é interessante dar uma analisada nessas opções, tá? Desses menus, então temos aqui as configurações da IDE, ok? Então temos várias opções aí de configuração, como aparência, menus, as configurações do sistema, tá? Como senhas, proxy HTTP, atualizações, estatísticas de utilização, tá? Cores de arquivos, escopos, notificações, então temos muitas opções aqui, tá? Temos aqui um keymap, ok? Aqui, ó, você pode visualizar os atalhos disponíveis, tá? Então são vários atalhos aí, muitas vezes esses atalhos podem facilitar o seu desenvolvimento, caso você utilize essas opções de forma constante, né? Se você utiliza várias vezes essas opções, então um atalho pode facilitar aí o desenvolvimento e também aumentar a sua produtividade, tá? Então é interessante dar uma olhada aqui nesses atalhos, pra que você aproveite o máximo aí da produtividade no desenvolvimento das aplicações, tá? Temos aqui as configurações do editor, tá? As configurações gerais, cores e fontes, o estilo de código, tá? Inspeções, temos aqui os templates, tá? Dos arquivos e código A decodificação, né? Dos arquivos A decodificação aqui A codificação, né? Na verdade, a codificação da IDEA está definida como UTF-8, ok? E o projeto está definido como Windows 1.2.5.2 Que é interessante, tá? Que seja mantido a mesma codificação, tá? Tanto da IDEA quanto do projeto Eu vou alterar aqui então Para UTF-8 Ok Vou aplicar Temos outras opções aí Como alguns templates, tá? Do Groove, HTML, Interações, Maven Entre outras opções Tipos de arquivos Aqui sobre as informações de Copyright Imagens, Intentions Temos aqui as opções de configuração do controle de versão, tá? Configuração aí do GitHub Caso você pode Se você tiver uma conta lá Você coloca aqui suas informações de login e senha CVS também Do Git, Mercurial Subversion Temos aqui as configurações de Build Execution e Deployment Configurações dos Frameworks e Linguagens E aqui Nós temos a configuração dos utilitários, tá? Como os Web Browsers Utilitários externos Terminal No caso aqui, ó Esse terminal Que nós vimos aí anteriormente O comando para executar esse terminal Esse MD.ese Então é interessante analisar cada um desses itens aí, tá? Para verificar Cada um dos mesmos Qual a utilidade de cada um desses itens Ok? Tem um detalhe aqui também interessante É que esses menus, tá? Eles são dinâmicos Ok? Aqui menu Edit As funções aí de copiar, colar Entre outras opções Aqui no menu View Por exemplo Eu tenho aqui Tool Windows Ok? Com Messages, Projects, Favoritos Run, Debug, Android, Requestrature Open Browser, tá? Então vocês podem perceber Por exemplo aqui, ó Que eu estou com esse arquivo XML selecionado Que no caso é o Activity Main Tá? Aqui do Layout E aqui no menu View Aparece essa opção aqui para mim Open em Browser, tá? Se eu fizer isso Se eu fizer isso Ele vai abrir Esse mesmo arquivo Tá? Que eu estou visualizando aqui Se eu acessar aqui o código fonte Ele vai abrir esse arquivo aqui No browser que foi selecionado Ok? Agora Se eu selecionar aqui Por exemplo A MainActivity.java E vier aqui no menu View Olha só Nós podemos perceber Que as opções Do menu Elas foram alteradas Tá? Então dependendo De que você tiver selecionado Aqui nessa tela Essas opções aqui do menu Elas serão alteradas Então por exemplo aqui Eu selecionei lá O Activity Main Tá? E aqui aparece O Open em Browser Além de outras opções Se eu selecionar aqui O Java Tá? No caso aqui é o arquivo XML Se eu selecionar aqui O arquivo Java Essa opção Open em Browser Já não vai estar mais disponível Ok? Então É bem dinâmico aqui Essas opções aí do menu Tá? Então Às vezes você pode estar procurando Uma opção aqui no menu Tá? E não encontrar Devido O objeto Que vai estar selecionado aqui Na tela Ok? E esse também Assim É um dos motivos Tá? Que a IDE Não permite que você abra Mais de um projeto Na mesma janela Tá? Por quê? Porque todas Essas abas aqui Todos esses Esses itens aqui da tela Eles correspondem Ao projeto São vinculados Ao projeto Então por isso Que quando você abre Um novo arquivo Vai abrir Em outra janela Então todos os itens Da outra janela Vai ser referente Ao outro projeto Ok? Então aqui em View Temos várias opções Os arquivos recentes Os arquivos alterados Recentemente Tá? As alterações recentes Aqui você pode visualizar As alterações Que foram realizadas Você pode mudar Aqui o tema Tá? No caso aqui Deixa eu colocar Esse aqui Code Stilling Default Aqui ele não fez Nenhuma alteração Tá? Looking Ele já mudou O tema Ele já mudou o tema Da aplicação Mudar aqui O looking fill Se eu mudar aqui Para o Windows Por exemplo Ele não é muito Diferente ali Do tema Do looking fill Do IntelJ Ok? Esse aqui É o tema Padrão O looking fill Padrão Você pode Selecionar aqui Para não mostrar O toolbar Tá? Então você define O que vai ser mostrado Na tela Você pode Personalizar O que vai ser mostrado Aqui na tela O que não vai ser mostrado E depois que você fizer isso Você vem aqui Window E armazena Tá? Esse layout Como padrão Ok? Então você faz As alterações Vem aqui Window E armazena Essas alterações Aí como padrão Ok? Aqui em Navigate Você pode Navegar Pelas classes Tá? Você pode pesquisar Aqui Pesquisar aqui Por exemplo MainActivity Que é a única classe Que tem aqui Nesse projeto Tá? Ele já Vai buscar Aqui pra gente Clicando duas vezes Aqui Ele já Abre ali A classe Tá? Então Se você tiver Um projeto Que possui Várias classes Tá? Então isso aqui É uma opção Interessante Ok? No caso aqui Em Navigate Você pode Selecionar Aqui essa opção No menu Ou simplesmente Pressionar Ctrl N Tá? Pra você pesquisar Essa classe Você pode navegar Também por arquivos Tá? Por símbolos No caso aqui Temos o Back Se você pressionar Esse Back Ele vai pra O último local Que você realizou Uma edição Ok? Na verdade O último local De edição É esse aqui Last Edit Location Tá? Esse Back Aqui É o último Arquivo Que você Estava Selecionado Ok? Vou fazer um teste Aqui Se eu selecionar Esse cara Navigate Back É isso mesmo É a última Seleção É o último Arquivo Que você Havia Selecionado E O Last Edit Location É o que você Alterou A última alteração Que você realizou Então ele vai Pra aquele ponto Ali que você Fez a alteração Ok? Aqui ele vai Retornar Para A estação Anterior Ok? Temos aqui Os bookmarks Temos aqui Várias opções Que elas estão Desabilitadas Mas é como eu falei Dependendo do que estiver Selecionado Aqui Você Vai habilitar Ou não Essas opções Então por exemplo Aqui Já habilitou Várias opções Então eu selecionei Um arquivo Java E essas opções Foram Habilitadas Diferente até um pouco Aqui do menu View Que na verdade Eles não só Desabilitam Ele não é mostrado Então dependendo De que é selecionado É mostrado ou não Aqui no menu View Aqui no caso Não Ele desabilita Essas funções Aqui do menu Ok? Temos aqui Outros menus Tá? Refactor Build No caso aqui Você pode Selecionar a opção Para limpar O projeto Tá? Você pode Dar um rebuild Ok? Você pode criar Também o projeto Aqui você tem a opção De gerar Um APK Um APK Assinado Ok? Para isso Você deve informar Um Keystore No caso Esse Keystore Ele é criado Aí utilizando O utilitário Keytool Que vem junto Com o JDK Tá? Então aqui você pode Criar também Esse certificado Ok? No caso aqui Você vai informar A localização Onde o certificado Vai ser criado A senha Vai confirmar Essa senha Informar um alias Tá? Para a chave No caso Essa chave Essa senha Ela é Essa senha Do certificado Tá? E essa senha Aqui abaixo É a senha Da chave Do certificado Tá? Então você vai confirmar Aí novamente A validade Ele já traz aqui Como padrão O tempo De 25 anos Ok? Isso Você pode alterar Pode definir Da forma que você Achar melhor 25 anos É um tempo Razoável Tá? E aqui os dados Do certificado Né? O O primeiro E o último nome Tá? A unidade Organizacional O nome da organização A A localização Né? O estado Ou província E também O código Do país Ok? Lembrando que Para você É Publicar Uma app Lá na Play Store Tá? É necessário Que essa app Seja Assinada Ok? E se você Deve Disponibilizar Todas as suas apps Né? Com Assinar Todas as suas apps Com o mesmo Certificado Tá? Então por isso Aqui que ele vem Aqui com um padrão De 25 anos Então você cria Esse certificado E toda vez que você For assinar Um aplicativo Você assina Utilizando Esse mesmo Certificado Tá? Então Isso aí É utilizado Também No caso For necessário De duas aplicações Utilizar Né? O mesmo ID De usuário Linux Lá no sistema operacional Android Tá? Então Se for necessário Esse compartilhamento Do ID de usuário Essas duas aplicações Elas tem que ser Assinadas Com o mesmo Certificado Ok? Então por aqui Você vai conseguir Criar Esse certificado Tá? Se você já tiver Um certificado Você pode Importar Você pode selecionar Aqui Um certificado Já existente Ok? Você seleciona Esse certificado Já existente Vai informar A senha Ou alias E também A senha Da chave Ok? Você pode marcar Aqui para Que seja lembrado Essas senhas Tá? E quando você Solicitar Ou A IDE Vai realizar A assinatura Dessas apps Ok? Então nós Estávamos aqui Em build Tá? Você tem essa outra opção Aqui ó Deploy Module To app In Guinea Ok? Que em run Nós temos as opções Para execução Do projeto Tá? Você pode rodar O projeto Você pode Debugar Um projeto Ok? Então por exemplo Aqui ó Vou fazer o seguinte Só para nós Temos aqui Uma noção Vou criar aqui Um método OnDestroy Tá? Um processo Interessante Aqui ó Que eu fiz O seguinte Tá? Na verdade Se você já está Acostumado aí Com outras IDEs Como Eclipse Ou NetBeans O processo é o mesmo Você pressiona Control Espaço Que ele vai te dando Aqui ó Opções De Preenchimento Automático Tá? Então por exemplo Eu vou digitar aqui ó On Ele já me deu a opção Ali do OnDestroy É a primeira opção Mas eu tenho várias outras Aqui ó OnApplyTermResource OnChildTitleChange Tá? OnRestart Então temos aqui Várias opções Eu vou selecionar Essa primeira opção aqui Que é OnDestroy Eu vou sobrescrever Então Esse método Tá? Eu tenho que manter Aqui a chamada Ao método Da lá Da classe Da classe Pai Né? Da super Classe Vou aqui Apenas Criar aqui Um método Bem simples Tá? Só pra gente Visualizar A forma Como Pode ser Debugada A aplicação Tá? Então por exemplo Eu vou Posso clicar aqui ó Pra inserir Um breakpoint Ok? Então Clicando aqui Você já insere Um breakpoint Outra opção É você vir aqui ó Em Run Tá? Togeline Breakpoint Tá? Você pode também Pressionar Ctrl F8 Tá? Então dessa forma Quando você for Executar em modo de debug Quando ele passar aqui nessa linha O sistema vai parar Ok? Então nós temos aqui ó Um botão Debug App Ok? Aqui também no menu Run É possível utilizar essa opção Debug Ou Debug App Ok? Vou pressionar aqui O emulador Já está em execução Tá? Então a ideia Vai realizar Os procedimentos Que ele solicita O dispositivo Que vai ser Executada A aplicação Está instalando Essa aplicação Aqui no dispositivo Vocês podem perceber Que ele criou aqui Um app Debug Tá? Já aparece Já apareceu ali Uma mensagem Tá? De que a aplicação Está em modo de debug Ok? E como ali ó Eu coloquei o breakpoint No método OnDestroy Tá? Então Até o momento Não foi Executado esse método Tá? Esse método é executado Quando? Quando a aplicação É removida Quando ela é Removida da memória Tá? Então Pode ser Esse processo Pode ser realizado Por vários fatores E um deles É no caso aqui ó Se eu pressionar Esse botão Para finalizar a aplicação Ele vai Passar lá Por esse método Ok? Então olha aqui Então ele parou Aqui nesse método Tá? E agora Eu posso aqui ó Pressionar F8 Para ir executando Passo a passo Essa aplicação Então por exemplo Eu vou colocar o mouse Aqui em cima Dessa variável No momento Essa variável Ela não possui Nenhum valor Tá? Nem declarada Ela foi Tá? Então eu estou declarando E Definindo um valor Para ela Na mesma linha Se eu pressionar aqui F8 Ele declarou Essa variável E já informou Um valor Para essa variável Tá? Aqui ele já até Mostrou Mostrou para a gente O valor dela Mas se eu colocar aqui ó O mouse em cima Dessa variável Vai mostrar aqui Para a gente O valor O valor da mesma Tá? Então Esse processo De depuração Da aplicação É muito importante Tá? Então às vezes Você está com algum problema E que você não identifica É só olhando o código Então você Debuga a aplicação Para poder É Descobrir Né? Onde está esse erro Às vezes também É interessante Realizar a depuração Da aplicação Para você compreender O funcionamento Da mesma Tá? Muitas vezes Você pega ali Por exemplo Um exemplo Lá do Que está disponível Lá no portal Do Android E para você Compreender melhor É interessante Que você execute A aplicação Em modo de debug Tá? Que você vai É Acompanhando aí Passo a passo A execução dele A execução da aplicação Verificando aí Os valores Das variáveis E Dessa forma Você compreende melhor Então O funcionamento Da aplicação Ok? Além também De facilitar Na resolução De problemas Que a mesma Está causando Tá? Pressionando F9 A aplicação Vai continuar A execução Tá? No caso aqui A aplicação Foi encerrada Porque Logo depois Do método OnDestroy Essa aplicação É encerrada Tá? Então aqui você Tem essa opção Do debug Também Aqui em Tools Nós já visualizamos Algumas opções Tá? Temos aqui Umas tarefas Uns contextos Você pode salvar Um arquivo Como Um template Tá? Você pode gerar O javadoc Dessa Dessa classe Aqui Por exemplo Tá? Se eu selecionar Aqui o arquivo XML Tools Ainda fica Ainda fica a opção Ainda fica a opção Do gerar javadoc Esse console Ele já mostra aqui pra gente Esse aí também é um utilitário Que é utilizado pra Realizar algumas tarefas De build Ok? E aqui em Android Nós já visualizamos Algumas opções Como SDK Manager O AVD Manager Temos aqui o Android Device Monitor Tá informando aqui Que as Sessões De debug Serão fechadas Ok Vamos aqui Clicar em Proceder Opa Abriu aqui Ó Maximizar Aqui essa tela Tá? Então aqui você Pode ver Aí ó O monitor Do dispositivo Que está conectado Aqui No caso É esse emulador Aqui ó Simulador que está Em execução Tá? Então você tem aí O nome Dos processos Verifica aí Todos os processos Que estão Em execução No dispositivo Temos aqui Uma relação Das threads O RAP Tá? Entre outras informações O status Da rede Aqui no caso Não Não está tendo Nenhuma Operação De rede Pode Acessar Os arquivos Tá? Desse emulador Aqui a visualização Devido a Resolução da tela Não ficou muito boa Tá? Temos aqui Informações do sistema Então nessa opção Aqui ó Nessa janela Tá? Você pode ver Pode visualizar Várias Vários detalhes Referentes Ao dispositivo Que está em execução Tá? No caso aqui O emulador Se você tiver Um dispositivo real Conectado Aqui na máquina Também Será possível Visualizar Essas informações Aí do dispositivo real Ok? Aqui em tools Android Você pode Sincronizar Aí o projeto Com os arquivos Gradle Tá? E aqui você tem A opção do Editor de Navegação Aqui são as opções Do controle de Versão Tá? Você pode É... Desenvolver Projetos Utilizando um controle De versão Então aqui você pode Fazer um checkout Com o GitHub CVS O Git Google Cloud Mercurial E também Subversion Ok? Aqui em window São as janelas Que estão Ativas Tá? No menu help Você vai encontrar Aí É... Informações Né? Pra que você Que possam te ajudar Em uma determinada Tarefa Tá? Um item interessante Aqui ó São essas dicas Do dia Tá? Então com essas dicas Do dia Você pode Obter informações Interessantes Tá? Você pode ir Clicando em next Aqui Pra visualizar Todas Essas dicas Ok?